Olá pessoal, eu sou Vânia Martins do Rampo de Acesso. Quantas vezes você lava o seu cabelo por semana? Você lava dia sim, dia não, você em 3 em 3 dias, ou você lava uma vez na semana? Você sabe qual é a frequência certa para você lavar seus fios por semana? Calma que eu vou te ajudar nessa questão, mas antes eu vou pedir o que? O like, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui quantas vezes você costuma lavar seus cabelos por semana, tá? E também não esqueça de se inscrever no canal do Emberace, a gente sempre está colocando conteúdos novos para vocês com várias influenciadoras incríveis, então já deixa o like e se inscreve. Gente, eu vou começar por mim, né? Eu costumo lavar os meus cabelos de 2 a 3 vezes por semana, tá? Mas eu já vou adiantando para vocês que isso não tem regra, gente. É, não, é obrigado lavar 3 vezes, 2 vezes, o ideal é isso, é melhor para o cabelo. O cabelo fica mais bonito se você lavar todo dia. Isso, gente, é uma coisa, vamos dizer que é um mito, né? É uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Então a primeira coisa que você tem que saber é você conhecer o seu cabelo, porque tudo vai influenciar na hora de você lavar, tá? Você precisa saber se você tem um cabelo oleoso, se o seu cabelo é um cabelo mais sensível, se o seu cabelo, ele, a espessura dele, se é um cabelo mais fino, se é um cabelo mais grosso, se ele usa química, se é cabelo tingido, tudo isso, gente, influencia na questão de lavagem dos fios, tá? Como eu disse para vocês, eu lavo de 2 a 3 vezes. Porque o meu cabelo, ele é oleoso na raiz e ele é seco nas pontas, justamente também porque esse é um cabelo muito comprido, então a oleosidade natural dos fios é mais difícil descer aqui para as pontas. Então, o meu cabelo, quando eu sinto, assim, a necessidade de lavar, ele começa a coçar a cabeça, porque a oleosidade fica concentrada no couro cabeludo, eu sinto ele mais oleoso na raiz, e eu falo, pô, agora tem que dar uma lavada no cabelo. Então, eu dou esse intervalo de 2, no máximo 3, 3 dias, assim, eu fico sem lavar, mas aí já lavo logo, tá? E também vai depender de época do ano, né, gente? Quem aí que tem cabelo oleoso não sabe que tem época do ano que o cabelo fica mais oleoso ainda, então a gente tem que lavar mais nessa época que o cabelo fica mais oleoso, né? E como eu falei, também vai depender do tipo de cabelo, o cabelo que é cacheado. É diferente do liso, o cacheado demora mais para a oleosidade se expandir para o cabelo, então você pode lavar menos. O liso, se ele for um cabelo liso oleoso, tem que ser lavado, tem gente que lava o cabelo todo dia. E você vai perguntar, Vani, isso não danifica? Não, gente, vai depender do cabelo da pessoa. E a pessoa também fazendo os testes, né? Olha, eu lavei, ficou muito seco, então eu não vou lavar mais, vou dar mais um intervalo. O cabelo com química também, você deve dar mais um espaço entre as lavagens. Então são todos esses fatores, incluindo o tipo de cabelo, se é oleoso, se é seco, e também a questão da espessura, também leva em conta, tá? O cabelo fino, o meu não é fino, tá, Vani? Mas o cabelo fino também retém mais óleo, mais gordura, então também deve ser lavado mais vezes, tá? E além disso tudo, né, gente, saber quantas vezes você deve lavar o seu cabelo, você precisa escolher produtos ideais para o seu tipo de cabelo, ideal para aquilo que o seu cabelo está precisando no momento, tá? E eu vou compartilhar com vocês agora o que eu estou usando, que eu estou apaixonada. Eu estou usando o kit Vitai Ouro, que ele é composto pelo shampoo hidratante Vitai, e o Novex Tratamento Condicionante Ouro. Ele foi criado em homenagem aos 50 anos da Embeleze, a embalagem é linda, tá? E ele é ouro, e o ouro remete o que? A riqueza, poder, a sedução. E ele é indicado para você que está com o cabelo mega danificado. Eu passei uma semana, mais ou menos, sem cuidar do meu cabelo legal, e deixei ele bem assim, sabe, pedindo socorro para poder testar esse kit. E, gente, vocês não tem noção, ele realmente tem o poder de restaurar os fios, e dá um brilho intenso. Vocês podem ver como é que ele está hoje, bem brilhoso, bem macio, e controlou bastante os frizzes. Eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui em cima eu tenho muito frizz, mas ele controlou super o frizz do meu cabelo, eu gostei bastante. E o perfume, gente? O perfume é um detalhe à parte. Um detalhe não, um detalhe muito importante. Porque toda a família de shampoos poderosa a todo momento, você lembra daquela família do Vitai? São mega cheirosos, né? E esse aqui também, gente, lembra muito o perfume importado. Então, você, mulher, que quer seduzir, sabe aquele encontro? Sabe aquele momento importante que você tem? Você quer arrasar? Você quer seduzir? Você quer se sentir poderosa? Kit Oro é indicado para vocês, tá? Cabelos mega danificados. Ele tem óleo de argã, óleo de argã dá super com o meu cabelo, tudo de argã eu gosto. E tem flor de lótus, que vai restaurar os seus fios e dá muito brilho, tá? Então, eu espero que tenha gostado da dica aí do meu queridinho do momento, tá bom? Então, agora você já sabe. Lave seus cabelos de acordo com as necessidades dele, tá? Mantenha sempre limpo, sempre saudável e sempre cuidado. Combinado? Então, muito obrigada a vocês que falam até aqui. Não esqueça que qualquer produto que a gente fale aqui, tem na loja virtual da Embeleze, que é embeleze.com. Lá você faz as suas compras e recebe na sua casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri